Abrir uma janela nos permite sempre uma troca, é olhar para fora e conhecer o outro, mas é também um convite para que sejamos igualmente vistos. Há mudanças em curso, nesse instante em que estamos separados, isolados, as janelas são o nosso único recurso de comunicação com o mundo exterior. Mas o momento também é de encontros, de impunir, conviver, abrigar. Olhamos agora através de janelas que também são virtuais, não aquelas que delimitam, mas que recebem e revelam novas realidades. Não janelas que separam, mas que hospedam. Através delas, abre-se a possibilidade de conexão com o mundo, sem barreiras. De chegarmos ali onde está o outro. De valorizar nossas parcerias, fundamentais para que enfrentemos juntos horas de tantos desafios. Quem nos traz uma visão certeira sobre o comportamento do mercado é Flávia Pardini, da DECA. Eu sou a Flávia Pardini, gerente de relacionamento e eventos da DECA. Temos uma parceria muito longa de Casa Cor e esse ano, apesar de estarmos lançando um formato diferente junto à Casa Cor, não estaríamos de fora. Eu acho que a gente vive um momento muito importante para casa e para morar, apesar de toda essa pandemia, as pessoas fecharam as portas de casa e acho que abriram as janelas. Abriram as janelas de casa, as janelas do computador, as janelas do celular, estão muito voltadas as informações, as redes sociais. Então, a DECA, que sempre teve uma importância em ambientes que eu acho que traduzem muito esse refúgio, o bem-estar, como banheira, cozinha, onde as pessoas procuram pela afetividade, pelo bem-estar, são refúgios. E acho que agora, nesse momento, está mais protagonista ainda esses ambientes e nossos produtos. A pandemia nos impôs. Uma série de reflexões, novas definições de privacidade, de espaço pessoal e de coletividade. Também já são uma realidade as novas dinâmicas de convívio, interação e consumo. Como equipar nossas casas para um viver tão diferente daquele que conhecíamos? Como podemos nos adaptar a este novo momento, quando tudo ainda é tão recente e incerto? Para falar sobre este novo cenário, sobre o propósito da Coral, neste momento, e a importância que tem projetos como Janelas Casa Cor, convido Fernanda Figueiredo a se juntar a nós. Oi, meu nome é Fernanda Figueiredo, sou gerente de cores e comunicação da Axiomobel. E vim aqui hoje falar um pouquinho sobre Janelas Casa Cor. Primeiro, eu acho que esse ano está sendo um ano muito desafiador para a gente como humanidade. E uma coisa que o ano nos trouxe foi um estar mais em casa. E passar mais tempo em casa fez com que a gente tivesse um olhar mais cuidadoso para a casa. Então, pequenas mudanças que a gente gostaria de fazer, e às vezes a gente vinha postergando, ou até alguma mudança de funcionalidade que a casa precisava, isso se tornou muito mais latente nesse ano. E a gente vê que o uso das cores é um recurso muito bom para isso. Então, muitas pessoas realmente pintaram suas casas, usaram cores para harmonizar, cores para dividir. E a relação com a casa, ela é uma relação de muita dualidade hoje. Ao mesmo tempo que as pessoas se sentem confinadas em casa, elas se sentem protegidas em casa. Então, a gente sai e quando volta para casa, fala, ufa, aqui eu estou protegida. E apesar das adversidades, inovou. Lançou o projeto Janelas Casa Cor, convidando seu elenco de profissionais, arquitetos, designers de interiores e paisagistas, a refletirem sobre as novas necessidades da casa, pós-pandemia. Nesse momento em que estamos enclosurados em nossas casas, Casa Cor estará ainda mais próxima das pessoas, com o projeto Janelas Casa Cor, que será realizado de norte a sul do país, em praças, ruas, praias e em comunidades. Pretende unir o mundo físico e o digital. Serão disposições inclusivas, gratuitas, seguras e responsáveis, que vão antecipar parceiros, ainda em construção, mas que podem revelar ambientes projetados para abrigar as novas áreas de um novo viver. Hoje abrimos em Ribeirão Preto, Janelas Casa Cor para o Brasil e para o mundo. Todas as janelas estão abertas agora em parques, shopping centers, praças, praias e pelas ruas de todo o Brasil, com inspirações para morar pós-pandemia. São ambientes e espaços que passaram a apresentar as novas necessidades da casa. A família passou a estudar junto com os filhos, os casais passaram a compartilhar o home office, e quem vive só passou a ter a tecnologia como um grande aliado para olhar pelas janelas. A pandemia trouxe uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar as coisas pelas nossas janelas, interiores e exteriores. Mas de uma forma diferente. Passamos a usar mais a casa, a viver mais em casa. Cozinhamos mais, estudamos mais em casa, fazemos nossos exercícios em casa, brincamos, lemos e assistimos filmes em casa. Usamos muito mais as nossas casas do que usávamos antes. Tudo isso é um novo momento. Passamos a nos preocupar mais com a nossa segurança. As máscaras, pelo visto, vieram para ficar por um bom tempo. A grande expressão de cada um agora fica nos olhares. Um novo comportamento que nos aproxima mesmo à distância. Aos poucos, tudo vai voltando ao normal. As ruas vão ficando mais cheias, os bares, os restaurantes, os eventos, os encontros em família, os encontros com os amigos. Aos poucos, retomamos como vivíamos antes, mas de uma forma diferente. Casa Cor traz um projeto inovador pós-pandemia. Diferente, com tecnologia, com visitação também. Em Ribeirão Preto, estamos em dois locais, no Shopping Iguatemi e no Espaço de Negócio Superplano Jardim Botânico, onde você poderá se inspirar com o olhar atual de arquitetos, designers de interiores e paisagistas. Visitar janelas Casa Cor em Ribeirão Preto é uma nova experiência. Além da visita externa, você tem uma experiência digital, onde através de QR Codes, você pode visitar cada pedacinho dos ambientes num tour virtual 3D, enxergando cada detalhe, cada decoração, cada móvel. Uma experiência mais completa, onde você poderá saber, no seu tempo e no seu momento, de onde você estiver, mais sobre produtos, sobre as lojas, sobre as empresas que participam desse projeto inovador. A tecnologia realmente veio para ficar e transformou todas as nossas vidas. O mundo mudou e Casa Cor também, sem perder a sua identidade e a sua essência de apresentar as novas transformações do mundo do morar e do viver. Bem-vindo ao Janelas Casa Cor Ribeirão Preto. . . Legenda Adriana Zanotto